Alegria de estar aqui com você nesta manhã. E o que eu lhe proponho, o que eu trouxe a você, é um encontro com Cristo. Depois dessa prece da Vera, nos emociona muito, porque para falar de Jesus nas nossas vidas, principalmente em momentos que todos nós passamos, momentos que conhecemos muito bem, de grandes aflições, de dores, de incertezas. Mas quando trazemos Jesus para perto de nós, quando nós sentimos Jesus, o nosso coração enche de alegria. E é com essa alegria, com essa emoção, que eu falo de Jesus para você nesta manhã. Mas nós estamos vivendo esse momento difícil, porque parece que nós estamos perdendo a referência do que é certo e do que é errado. Nós vivemos uma crise moral muito grande. Parece que nós já nos acostumamos com o mal. Nós nos acostumamos em ser assaltados. E parece que isso ficou normal. As pessoas matam, as pessoas roubam. E a gente foi perdendo a referência. Então, do que é certo, do que é errado. Fomos nos refugiando, fomos fugindo das coisas. E fomos perdendo a referência. Estamos no século XXI e nunca foi tão necessário trazer novamente os ensinos de Jesus para a nossa alma. Para que pudéssemos retomar esse GPS, esse roteiro para encontrar novamente a referência do bem e do mal. E hoje, então, eu te proponho esse encontro. Não com Jesus, o governador da ordem terrestre, mas no encontro com Jesus, o mestre. O mestre amigo, misericordioso, sensível, que se propôs a esse processo de educação para a humanidade. Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 5, ele fala que é muito fácil, às vezes, para nós, para os religiosos, dizer, repetir as palavras de Jesus, vinde a mim, como ele sempre o dizia. Mas, como é difícil ir para Jesus? Como é difícil ir para ele? Porque ir para ele significa, significa ter, que recusar, ter que passar por cima do nosso comodismo, dos nossos falsos conceitos. Como é difícil ir para Jesus. Mas, quem é Jesus? Eu não sei quando ele entrou na tua vida. Eu não sei quando você teve o primeiro contato com Jesus. Mas, eu posso te garantir que tudo o que ele disse, cada palavra que ele disse, tudo é com o objetivo de nos ensinar, de nos encaminhar para ser feliz. Porque o objetivo dele é nos fazer feliz. Mas, quem é Jesus? Nós o conhecemos como Jesus de Nazaré. Ele esteve entre nós, num contato mais íntimo, mais ou menos, por três anos. Ele estava até da idade da época. Não frequentava as igrejas, nem as sinagogas. Mas, ele ensinava onde estavam os pobres, os doentes, as prostitutas. Porque ele veio para curar almas, para curar os doentes. E doentes não só do corpo, mas doentes da alma. mas nós conhecemos Jesus. Será que ele fundou alguma religião? Não. As que foram fundadas em seu nome, foram fundadas pelos homens, trazendo seus conceitos, as suas aspirações, a sua evolução da época. não fundou nenhuma religião. Quando nós falamos de Jesus, será que nós vemos hoje as pessoas, os jovens, principalmente, nós também, nós somos jovens, todos temos alguns mitos, alguns ídolos. Nós temos os nossos ídolos. e a gente conhece tudo do nosso ídolo, não é? Nós sabemos quando nasceu, quando morreu, que fez as músicas, se é da música, se é da arte. Mas quem é daqui que é do fã clube do Cristo? Levanta a mão. Quem é do fã clube do Cristo? Só? Só? Mas quando nós somos do fã clube, que a gente tem que conhecer o nosso ídolo, não é? Então, vamos começar. Quantos sermões o nosso ídolo fez? Quantos sermões? Quatro sermões. Quantas histórias Jesus contou? Em média, cinquenta, cinquenta histórias. porque ele ensinava através das histórias, porque era um meio didático para facilitar, para assimilar a instrução em todos os tempos. E quais foram as últimas palavras de Jesus? É o nosso ídolo, não é? qual foi? Pai, perdoa, é isso? Será que foram essas palavras? Conta-nos que Jesus, depois de crucificado, falou com os quinhentos da Galiléia, falou com Madalena, capítulo 24, mas de lá, capítulo 24, narra um episódio muito interessante para nós que queremos conhecer Jesus. Porque logo depois que ele, que Jesus, fora crucificado, os seus apóstolos, seus discípulos, ficaram muito desolados, muito tristes com a partida do seu mestre, perderam a referência, estaram cabisbaixos. Quando dois deles resolveram ir para Emmaus, que era uma comunidade que ficava perto de Jerusalém, segundo o Evangelho, numa distância de 60 estádios. Porque a distância era medida em estádios na época. E cada estádio media 184 metros. Então, Emmaus ficava mais ou menos a 11 quilômetros de Jerusalém. E dois discípulos saem cabisbaixos comentando sobre um episódio muito entristecidos quando um foraceiro se aproxima e pergunta o que é que dizês entre vós? E um deles disse de nome Cleófas, disse você é um mundo foraceiro daqui que não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré, não sabe o que essas autoridades fizeram com ele, que crucificaram e nós esperávamos que ele ressuscitasse, que ele viesse estar entre nós para nos libertar, mas até agora nada. tudo bem que parece que ele falou e algumas mulheres disseram pelo visto, mas nós não sabemos de Jesus. E então esse forasteiro disse para eles atoros e lentos de coração para crer nas coisas que já disseram os profetas antes de vós. E em seguida esse forasteiro fora abrindo as escrituras comentando, mas os dois de cabeça baixa chegaram às portas de Emmaus e entraram e o forasteiro fez menção que iria continuar e erros o convidaram para permanecer em Emmaus dada as altas horas. E o forasteiro entrou e fora participar da refeição e ao partir do pão os olhos dos dois discípulos se abriram e eles reconheceram era Jesus e na vida ele tornou-se invisível para eles. E então eles resolveram voltar para Jerusalém reunir-se com os outros apóstolos para narrar o ocorrido quando Jesus vem entre eles e diz a minha paz eu vos dou. Mas na volta esses dois discípulos comentavam entre si como é que nós não sentimos o coração queimar na presença de Jesus. Nós que convivemos com ele e eu pergunto para nós hoje nesta manhã nós que batemos no peito que amamos a Jesus será que nós sentimos o nosso coração queimar será que nós nos sensibilizamos quando falamos dele ou será que nós só o procuramos só o sentimos quando estamos passando por momentos difíceis então será que as palavras daquele forasteiro que é o mestre se aplica a nós hoje a todos e leitos de coração para crer em tudo que já foi passado para nós quantos de nós permanecemos ainda cegos cabeça baixa diante dos ensinamentos de Jesus que nos deixou que foi claro em tudo que deixou ele o Cristo o Cristo de Deus que se fez homem para que os homens se tornassem Cristos então de tudo que ele ensinou e nós será que nós estamos colocando em prática os seus ensinamentos nós hoje que temos o conhecimento que estamos conhecendo a doutrina consoladora anunciada por ele nós sentimos Jesus nós abrimos os nossos olhos dentro de casa nos relacionamentos ou ainda permanecemos cegos de cabeça baixa não sentindo Jesus e qual é o terreno que nós temos oferecido para esta cena a vida para as palavras de Jesus se nós nos reportarmos as nossas encarnações porque tivemos muitas é claro que se puxar como diz no meio policial se puxar a nossa capivara é melhor não é melhor não como diz uma pergunta 758 se não me engano livro dos espíritos Kardec pergunta será que nós já fomos selvagens um dia antropófagos e os espíritos falaram sim sim e muitas vezes você mesmo então o que será que nós não fizemos então o terreno que temos oferecido claro que tem sido pedregoso os meus espíritos porque sufocamos os ensinamentos dele quando vem contra as nossas aspirações aos nossos desejos então hoje qual é o terreno que nós temos oferecido a Jesus porque ele veio como eu disse no início para nos fazer felizes Emmanuel a caminho da luz ele nos ensina que quando a nebulosa desprendeu-se da estrela mãe para criar um órbito terrestre fora necessário uma força sobre a humana para manter a nebulosa em equilíbrio e naquele momento ele já era espírito puro e nós você você eu estávamos nos planos de todos fazendo a semeadura deste caminho destas propostas para que como disse a nossa amiga Vera nenhuma ovelha se perderia se perderia e não vai se perder então ele tem um plano para nós um plano para nos fazer felizes e para isso enviou mensageiros então nós já passamos no início já fomos politeístas já adoramos vários deuses fizemos sacrifícios de vidas humanas e depois no segundo momento ele enviou a Abraão para que nós pudéssemos crer apenas em um Deus não no teísmo e depois então ele no segundo momento jogou mais uma semeadura e enviou a primeira revelação porque nós precisávamos conhecer a justiça porque para aprender a escolher entre o bem e o mal nós temos que conhecer a justiça e veio Moisés e nos trouxe o primeiro código de justiça e o que é que diz o primeiro código o que é que diz meus amores estou perguntando para os encarnados o que é que diz o código de justiça não ninguém sabe mais os mandamentos não não matar não roubar não desejar as coisas de outros amar a Deus sobre todas as coisas veja que foi um código de justiça e nós há 3 mil anos 3 mil e 700 anos nos foi apresentado esse código não matar não roubar não ter inveja de outro não querer ter as coisas durante 3 mil e 700 anos e nós vivemos com tudo isso e às vezes até nos parece normal como eu disse no início então naquele momento nós conhecíamos um Deus que era o que no primeiro na primeira revelação o Deus Senhor dos Exércitos bravo que aceitava subornos aceitava forandas era o que nós tínhamos de condição para entender Deus nós trazíamos sacrifícios mas passou-se um tempo e foi necessário trazer uma lição de fraternidade e amor para nossos corações e para isso veio Jesus o nós trinta soa que segundo os amigos espirituais prepararam o seu corpo na terceira dimensão por mil anos para estar entre nós se fez homem novamente sabendo de tudo o que vamos fazer com ele mas veio nos ensinar a lição de fraternidade de amor depois da justiça e qual foi o terreno que oferecemos naquele momento o terreno pedregoso mas naquele momento ele deu nos deu três nos deixou três projetos um para que conseguíssemos a curto prazo outro a médio prazo e outro a longo prazo a longo prazo era um plano de esperança para todos nós esperança quando ele nos dizia bem felizes serão quem? os mansos os pacíficos os misericordiosos veja que é um plano a longo prazo que hoje dois mil anos depois ainda nós não conseguimos mas ele sabia ele precisava anunciar então era um plano de esperança para que nós pudéssemos hoje entendermos as qualidades e a necessidade do homem de bem que nós estudamos na doutrina espírita como deve ser o homem de bem manso brando pacífico humilde mas isso ainda é difícil para nós de Jeruz mas ele também nos deixou um plano a médio prazo porque ele sabia que já poderíamos com o tempo poder vivenciar deste plano que era um plano de consolação um plano de consola e é por isso que ele disse eu vou pedir ao pai e ele vos enviará um consola doche e como diz o nome repetem de novo consola a dor porque ele sabia que nós ainda estaríamos fazendo escolhas equivocadas mesmo tendo sido anunciado as leis o roteiro as leis de justiça a lei de fraternidade a lei de amor nós ainda estaríamos perrados endurecidos e hoje então nós vivemos quando chega o consolador nós sentimos a necessidade e compreendemos o que é que Jesus queria dizer então este reino de consola para nós falava toda a dor que nós sentiríamos hoje bem aventurados são os aflitos os que sofrem por quê? porque serão consolados mas isso é muito estranho para nós eu não sei para você mas para mim soma estranho por quê que a felicidade só chega para os que sofrem João no quarto versículo sete diz que Deus é amor quem não ama não conhece o Deus diz ele porque Deus é amor horas belas se Deus é amor como que eu posso entender um Deus que fala para mim que só serei feliz se eu sofrer eu não sei para você mas se um amigo chega para você e diz olha estou passando um momento difícil na vida perdi um ente querido perdi fortuna perdi tudo e você vira para ele e fala você que é feliz amigo você que é feliz está passando por isso será que isso convence? na real pessoal convence alguém? então como é que a gente vai entender Jesus que diz bem famílios são os que sofrem porque serão consolados e nós vamos entender isso quando lemos o livro Paulo Estevam capítulo 6 no encontro magnífico magnífico quem aqui já leu Paulo Estevam? duas, três é um livro para se ler muitas vezes mas Deus ele nos falou perfeitamente o que é que Jesus se referia lá do que Estevam estava preso para ser para ser morto pelas autoridades pelo povo e então Pedro resolve chamar convidar um dos doutores da lei Gamaliel que era um homem sensato já na maturidade da vida ele conhece Gamaliel para conhecer a casa do caminho e Gamaliel vai e começa a andar pelas dependências da casa quando ele encontra um amigo ele diz Samanio você aqui meu amigo e Samanio disse ah Gamaliel eu fui acometido pela lepra e rapidamente rapidamente todos fugiram da minha casa e logo os filhos mandaram o oficial de justiça tomar tudo o que eu havia conquistado para o meu trabalho e me colocaram no vale dos imundos e lá eu sofri passei fome dor saudade e então eu quis sair à procura daqueles que se reforçavam na minha casa que comiam comida bebiam da minha bebida e eu saia procurar ajuda mas as pernas tombaram e eu caí pelo caminho e passaram as amigas que me trouxeram para cá e aqui Gamaliel eu conheci Jesus e compreendi que o corpo que as dores do corpo não são nada que eu o salvador que viesse nos libertasse do judeu humano e para logo partir não iria nos tornar felizes mas foi aqui na dor que eu conheci Jesus e então Gamaliel aquele homem culto disse para ele eu reconheço as qualidades deste homem de Jesus mas dizer que ele amecia Samônio isto é demais para mim e então então Samônio diz a ele eu eu também se estivesse como você na peste da saúde do corpo com todos os meus bens na presença dos meus entes queridos eu não queria saber de nenhum salvador porque quando tudo está bem na nossa vida nós não precisamos de salvador mas quando perdemos tudo nosso coração se abre para entender Jesus para sentir a presença dele na nossa vida então fora preciso perder para que a semente de amor pudesse trocar e nós tivéssemos olhos para entender e então entendemos a palavra de Jesus bem aventurados sois vós que sofreis para preparar o terreno para a semeadura e aí nos prepararmos para entender e introjetar os ensinos do mestre na nossa vida então este era um pleno a médio prazo porque ele sabia que hoje nós estaríamos aflitos já convivendo com o resultado das escolhas equivocadas pelo desvio de rota nas nossas vidas nas nossas encarnações nas escolhas equivocadas porque temos em nossa consciência este GPS onde está escrito as leis não era para nos equivocarmos mais mas quando nós quando nós passamos pelas dores aí a gente volta o olhar para dentro aí nós voltamos o olhar para dentro então ele nos enviou o consolador no momento em que nós estávamos aflitos necessitados século XIX e o consolador veio para disciplinar disciplinar as nossas escolhas para nos trazer a luz e então com a vinda de Jesus nós podemos conhecer um pouco mais deste Deus não é Senhor dos Exércitos mas ele nos apresentou um Deus Pai bondoso amoroso Pai de todos nós e chega o consolador abre mais um pouco a nossa mente e nós podemos entender este o que é Deus para nós inteligência suprema causa causa primeira causa primeira porque a primeira mesmo de tudo que existe causa primeira e então nós vamos entender o que é essa justiça de Deus para nos explicar a dó a aflição então as primeiras perguntas do livro dos espíritos nós fomos conhecer alguns atributos desta inteligência e lá nós ficamos entendendo que este Deus é o que único que mais inteligência suprema e então ele é único eterno que mais imutável como é que a justiça deste Deus como é a justiça de Deus misericordiosa e soberana justiça soberana então este capítulo é importante para nós hoje entendermos a justiça de Deus no momento em que nós passamos pelas dificuldades então como que funciona essa justiça divina porque nós quando estamos passando dificuldades na vida nós queremos que Deus venha e resolva todos os nossos problemas problemas é ou não é resolva todos os nossos problemas nós queremos que ele faça um milagre na nossa vida tem amigas lá em Donifácio uma amiga que alguns anos ia ter um concurso e ela dizia eu preciso passar nesse concurso e logo às vésperas nós perguntamos mas você está estudando não muito mas estou rezando muito estou rezando muito todo dia nas palavras dela eu bato meu joelho no chão e peço então como que é a justiça a justiça divina ela é o que? imparcial não vai nos dar privilégios todos somos tratados iguais todos somos tratados iguais porque quando fomos criados ele nos colocou tudo o que nós precisávamos para ser feliz mexeu na nossa estrutura colocou na consciência as leis e nos disse olha agora cada um por si cada um por si então ele não pode a justiça ela é imparcial ela não pode ser tratar alguns com privilégios porque eu quero esse era o Deus lá de antigamente que oferecia uma colheita ou sacrifício e ele resolvia claro que também não resolvia mas eu acreditava que ele resolvia porque sempre é medido de acordo com a nossa necessidade e parcialidade então nós queremos privilégios então a justiça não vai descer no nosso nível e atender os nossos pedidos se não houver merecimento se não houver merecimento e nós já vimos que a dor é importante na nossa vida para nos fazer entender e também pelo mecanismo de ação e reação onde ela é resultado das escolhas que nós já fizemos então essa história do pai nosso seja feita do a vontade a gente fala eu não sou você mas eu falo da boca para fora não é seja feita a tua vontade ah não pelo amor de Deus faz a minha não é faz a minha quantos de nós ainda estamos segos e ficamos às vezes no leito de hospital vendo um familiar ou um querido lá em coma já todo deteriorado e ficamos imporando para que o senhor não é não deixa desencarnar não deixa ele ficar sofrendo aqui mesmo então seja feita a minha vontade a minha vontade e não a justiça então ainda estão os sagos autunos e lentos de coração dizia o mestre mas a justiça nós precisamos entender que ela é universal ela é universal com relação ao bem e ao mal então porque às vezes a gente vai tendo esses conceitos vai vivendo e a gente vai misturando as coisas porque imagine você no estado dos Estados Unidos em alguns estados é permitido o aborto então as pessoas que praticam o aborto lá acham que está tudo certo outros que moram em outros estados que não aceitam vão lá para fazer porque lá pode então na nossa mentalidade ainda fazemos leis para beneficiar quem a nós mesmos nós temos visto aí hoje essa semana sendo em vias de ser aprovada leis com benefício de alguns então a justiça ela é universal o bem é universal não pode ser individual ele não pode ser relativo enquanto eu estou lá no poder sou um político ah eu vou votar eu vou fazer projeto de leis que beneficiem a mim mas quando eu estou do lado do povo não agora isso para mim não então isto é relativismo e o mal não depende de que lado eu estou mal é mal bem é bem mas como é que eu sei como é que eu vou saber quando uma coisa é boa quando é bem e quando é o mal porque esse pessoal que faz que faz o aborto e outras coisas tantas nós vamos nos pegar nesses exemplos porque o nosso tempo voa e a gente vai ficar só até meio hoje falando e então nós vamos falar de aborto mas podemos falar da corrupção nós então hoje vivendo aí escancarado falando de corrupção e a gente vai discutindo isso e fala assim ah mas corrupção é o que ah é quando eu ouro milhões alguém roubando milhões mas quando eu pego a vaga de alguém no trânsito será que não é corrupção? quando eu fico com um troco de 50 centavos não é corrupção? há pouco tempo eu estava no shopping um sol das três horas e achei vi uma vaga ali próxima e fiquei esperando porque a moça ia saindo e eu fiquei esperando a vaga dentro do carro óbvio quando ela saiu veio outro tchum na vaga e aí né eu não podia ficar quieta não mas eu desci do carro fui lá e quando ela viu que eu ia ir eu erguei o vidro e fico quieta e eu bati no vidro mocinha e ela lá mocinha mocinha você viu que eu já estava estourando a vaga ela desceu um pouquinho o vidro sem olhar para mim e falou o mundo é dos espertos e fechou veja o mundo é dos espertos então além do bem é o que? depende de que lado eu estou se fosse ela no meu lugar ela ia entender e teria outra visão do que era o bem porque ela estaria ali brigando pelo seu direito então o que é o bem e o que é o mal e nós vamos entender uma pergunta 830 do livro dos espíritos e é claro que aqui ele vai falar também sobre escravidão mas nós podemos ampliar o conceito para muitas coisas e ele diz olha quando a escravidão pertence no costume do povo é repreensível aqueles que praticam nada mais fazendo do que seguir o uso que parece natural está na onda com a corrupção como nós vimos a resposta de alguns políticos mas fumando fez sempre por que eu não posso fazer? não é assim? fumando é o peda roda eu também posso então a pergunta é quando todo mundo faz já virou costume será que é punido também aquele que faz? então vamos colocar para nós isso tá? e aí claro os espíritos olha o mal é sempre mal pessoal não adianta não adianta as desculpas porque não vão tornar o Márcio Márcio e Tome boa então tudo vai depender do contato que eu já tive com esta lição vamos lá no caso do aborto quando é que eu aprendi que não podia matar? lá o Moisés três mil no mínimo lá foi escancarado então eu não posso mais alegar ignorância e é isso depois que os espíritos vão falar a culpabilidade é relativa porque desde que eu tive o contato com essa instrução eu já não posso mais alegar sem contar na consciência que já está escrito então meus amores se tudo correr bem né? nós estamos encrencados encrencados né? se tudo correr bem não é verdade? mas teve um diálogo entre o ministro Sanzo no livro a sua reação Sanzo e Hilário Silva porque as vezes a gente também se pergunta assim mas será que a minha atitude meu Deus será que está certo ou que está errado? eu não sei você mas eu já me perguntei muitas vezes aí o Sanzo deu o baile de instrução maravilhosa e ele disse para Hilário Silva assim olha eu não vou entrar nos âmbitos da filosofia porque para falar de bem e mal o assunto é complexo mas eu vou resumir para você resumir para que a gente pudesse entender o que é o bem? ora o que é o bem para nós? o bem é o que? é progresso é saúde é ou não é? é ter comida na mesa é ter dinheiro ter conforto é ou não é? ter saúde isto é bem é progresso aí o Sanzo fala assim tudo bem o bem é quando eu quero tudo isso aí para todo mundo todo porque se eu quiser um desses bens só para mim é mal então quando eu quero dinheiro só para mim um exemplo bem simples eu estava vindo para cá oito e meia encontramos um semáforo fechado sinal vermelho ele estava entre o amarelo e já comecinho de vermelho e eu falei para o José o Taí passa eu estou atrasada passa no sinal vermelho está certo ou está errado? por quê? mas eu estava com pressa gente eu estava com pressa está certo ou está errado? aí eu fiquei na dúvida aí eu andei então bom vamos fazer a pergunta a partir de hoje todos nós podemos passar com sinal vermelho vai dar certo? aí então o que eu fiz está errado então quando eu quero algo vantajoso só para mim e não para todo mundo fica de olho fica com as balbas de olho porque aí é um erro aí não vai dar certo deu para entender pessoal o que é o bem o que é o mal é claro que até meio dia não dá para a gente abrir muito né? mas é mais para que a gente moca na caixola e começa a pensar trazer esses ensinamentos de Jesus para a nossa vida mas eu disse que eram três projetos foi ou não foi? um ao longo prazo que era o reino de esperança as qualidades do homem de bem um ao médio prazo que era o reino de consolação bem-aventurados aflitos que nós entendemos a necessidade da dor e a curto prazo qual será que é o projeto dele para que a gente entenda a curto prazo e comece a aplicar hoje já agora vai ser uma proposta consoladora e agora eu quero que você venha comigo para gravar essas palavras vinde a mim todos os que estáis cansados estamos cansados oprimidos então é pra nós e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas por quê? o jugo será pergunto de novo igual a que a hora será que o fardo dele será que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve pessoal? seguir Jesus é suave e é leve? será que com Jesus eu tenho menos dois ou mais dois? vamos falar de dois físicos eu tenho menos ou mais dor? é? mais dor que Jesus me ameaça suave depende 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 do estado vamos lá mas ele afirmou afirmou meu jugo suave e meu fardo é leve então a dor tem que ser leve também ou então Jesus mentiu e eu como tenho ele ele do meu fã clube eu sou do fã clube dele ele não mente então vamos lá o que é jugo pessoal? o que é jugo? jugo em hebraico significa mot mot é uma canga canga igual aquelas cangas que a gente coloca no gado nos bois para direcionar para o boi e não não o que? sair da reta não desviar o curso então naquela época por que que Jesus falou em jugo? porque naquela época aquele povo obreu os judeus aliás na época eles estavam sobre o jugo romano o jugo romano porque o romano escravizava-os obrigava-os a pagar impostos e é por isso que eles queriam o Messias que se libertasse aquele povo do jugo romano fosse parcial com aquele povo para libertar do povo romano então Jesus sabia muito bem o que era jugo e Jesus usou a palavra jugo para se referir aos seus ensinamentos e ele então fala que o jugo é suave e meu fardo é leve bom eu falei que Jesus não mente e eu tenho que provar para você que a dor com Jesus a dor física é mais leve vamos lá vou tentar o que é a dor pessoal a dor é um mecanismo é um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular que visa a integridade do organismo pelo reflexo de retirada ou seja o organismo precisa da dor para sobreviver porque se a dor sinaliza quando alguma integridade quando a integridade celular está ou seja quando algumas células estão morrendo a dor sinaliza e eu retiro imagine você se eu estiver aqui conversando com você com a mão numa chapa quente e eu não sinto dor o que vai acontecer? ao meio dia eu vou estar sem a mão ok? então eu preciso da dor tanto é que existe uma síndrome que se chama Hiller Day que é onde as pessoas nascem sem sentir dor isso é uma doença e ela sobrevive em torno de 10 de 20 no máximo de 30 anos porque ela não tem esse mecanismo de defesa ok? bom em 1965 1965 um homem um psicólogo começou a estudar e perceber que algumas pessoas tinham dor diferente a intensidade da dor era diferente de uma pessoa para outra e isso a gente também sabe não é? a gente vê tem uma amiga que faz quimioterapia em barretos e ela fica afoita para terminar lá porque ela vai para o shopping fazer compra outros despencam então o que será que alguns tem essa diferença da dor e ele começou a estudar e ele criou uma teoria que se chama teoria do portal de controle portal do controle se você quiser conhecer depois mais sobre isso procure no google que lá você vai entender eu vou resumir muito mais simples para que você vai entender não se preocupe com os nomes que eu vou falar eu quero só que você entenda que Jesus falou a verdade que com ele a dor vai ficar mais leve é isso que eu quero e nossa teoria do portal de controle é o seguinte na nossa medula medula nossa nós temos um portão um portão o portal que ele controla os impulsos que nós recebemos os impulsos doloridos e esse portal encaminha para o cérebro e ele percebeu que algumas pessoas quando esse portal está reganhado escancarado a dor passa por ele e chega com a sua intensidade lá no cérebro e eu vou sentir muita dor isso outras pessoas esse portal em alguns momentos esse portal se fecha um pouco e os estímulos dolorosos vão passar por ele e vão diminuir a dor e eu vou sentir menos dor portal fechado menos dor e um portal quase fechado eu vou sentir muito pouca dor ora as bolas o que isso tem a ver com Jesus de tudo que eu falei eu tenho que entender o que então para manter o portal fechado e como é que eu vou manter e ele então nos passou essa relação que no nosso cérebro nós temos uma região chamada córtex cerebral não se preocupe com os nomes nessa região se realizam todos os nossos estímulos tanto de defesa que são os instintos como as ações de cognição que é por exemplo raciocínio a matemática a fé a que mais é? mesmo aqui a lógica isso ações cognitivas são a lógica bom onde é que se processa isso? dentro do córtex a face interna dele é uma região que se chama arqueocórtex vamos deixar do lado de cá com a amiga arqueocórtex nossa região arque lembra de coisa? arcaica coisa antiga coisa velha nossa região se processa todos os estímulos todas as ações instintivas ou seja tudo o que eu tenho em comum são os animais animal animal tem raiva? nós temos raiva então vai ser processado no arqueocórtex animal tem medo? nós temos medo arqueocórtex animal se vinga se vinga nós nos vingamos vingança bom arqueocórtex tudo o que eu tenho em comum com o animal na face superior nós temos uma outra camada que se chama neocórtex arqueo e agora neo que se processa as ações cognitivas ou seja tudo o que eu tiver de diferente com os animais vamos lá não um raciocínio matemático vai ser onde? processado novo é algo ou é novo? novo fé animal tem fé? nós temos fé vai estar onde? no novo fazer uma prece no novo ter compaixão novo ser fraterno novo já falei bom já deu pra entender né? novo e velho e o que isso tem a ver com Jesus pessoal? vamos lá nós ainda queremos saber o que é que mantém o portão fechado também no nosso cérebro nós temos um sistema que cuida disso que vai fechar o portão que se chama sistema analgésico central ele fabrica um hormônio que se chama endorfina que vai manter o portão fechado endorfina e encefalina manter o portão fechado ok? então tá fácil eu só preciso saber como é que eu vou produzir esse hormônio tá certo? onde é que produz esse hormônio de tia? lá no nome do velho no velho olha coitado do velho excesso de trabalho ele tem que fabricar ele tem vamos imaginar que fosse uma usina ele tem que cuidar dessa usina fabricar hormônios e tem que controlar todas as minhas atitudes atitudes instintivas é tudo controlado aqui então quando eu tô com raiva quando eu quero me vingar de alguém quando eu tenho nada de alguém eu estou impedindo que ele produza hormônio hormônio e eu vou sentir o portão vai ficar fechado ou aberto? eu vou sentir mais dor ou menos dor? agora você vai entender porque que com Jesus está em menos o que que ele falava os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amar então quando eu concentro as minhas atitudes no mel quando eu sou diferente quando eu me comporto diferente de um animal o que que vai acontecer com a usina? Prodúrza hormônio então as vozes são leves isso não é doutrina espírita não isso é ciência falando isso é ciência então quando eu sou do nosso pacífico misericordioso a usina atacou do vapor então aí eu entendo porque é porque é que aqueles mártires depois que entenderam Jesus depois que sentiram Jesus nasciam os morros ebres de esperança entregada para morrer no si entregada para morrer para ser devorado pelas feras e estava com a dor não estava então aí eu entendo que quando eu sou branda quando eu converso quando eu sou fraterno quando eu tenho uma atividade voluntária amorosa a minha vida é mais tranquila mais feliz então com Jesus o fardo é leve o jugo aliás o jugo é leve e o fardo é suave entenderam? não precisou nem de ficar até meio dia exatamente mas será que é só aí que a gente consegue e para irmos já para o encerramento existe outro momento em que nós podemos facilitar a nossa vida existe mais hormônios que conseguem controlar isso não está a fazer na vida todo mundo já ouviu falar na ocitocina a ocitocina para quem nunca ouviu é um hormônio chamado de hormônio das conexões hormônio do prazer da alegria da felicidade um hormônio do aconchego olha que lindo hormônio do aconchego e quando que esse hormônio é produzido no nosso organismo ele é produzido na nas relações sexuais quando o homem e a mulher atingem o orgasmo existe uma carga deste hormônio no organismo e é então por isso a gente vai entender o hormônio do aconchego do prazer alivia o estresse por causa desse hormônio também no caso do parto esse hormônio quando a mulher está prestes a dar a luz ele tem uma sobrecarga porque ele vai facilitar as contrações serem mais ritmadas para expulsar o feto e na amamentação também existe uma carga muito grande e forma aquele aconchego mãe e filho então quando a mãe está amamentando esse hormônio está presente nessa grande só e não tem mais eles procederam também a ciência comprovou então ele é chamado de hormônio da conexão porque ele acalma ele conecta ele cria laços sociais de confiança laços sociais laços familiares então esse hormônio nos proporciona alegria conchego e harmonia e quando ele também é produzido olha lá quando eu danço dançar as pessoas que dançam são mais felizes né beijar cantar por isso que é bom cantar no chuveiro né cantar cantar muito quando eu oro também quando eu medito e quando eu dou atenção ao outro quando eu ouço o outro olho no olho então quando eu sou fraterno existe uma carga deste hormônio e por isso que a gente tem vontade às vezes de abraçar a gente se emociona entendeu mas como é a nossa vida como é a nossa vida e agora para encerrar rapidamente todo mundo de pé e nós vamos fazer um exercício e eu quero agora que você que você seja muito honesto com você honesto tá primeiro nós vamos demonstrar como que é o nosso comportamento no trabalho por exemplo quando eu chego do trabalho como é que eu cumprimento as pessoas pode fazer bem rápido como é que eu abraço no trabalho dá um abraço como é certinho pode ficar de pé ah eu olha lá em Dono e Fácil não é toda essa alegria não lá a gente faz assim ó vem cá oi amigo tudo bem se é que faz tudo bom aí o amigo quer contar alguma coisa pra mim eu falo olha eu tô um pouquinho ocupada manda uma mensagem pra mim no whatsapp tá a gente conversa se é que abraça porque normalmente a gente beija assim ó e sai eu beijo de longe lá eu não faço aqui vocês são diferentes mas nós aprendemos então se a gente todo mundo aqui quer ter mais hormônio citocina não quem quer então vamos aprender no meio fácil vamos lá nós vamos entender como é uma anatomia de um abraço estudos revelam que quando eu abraço olha lá a anatomia os olhos se fecham mas as pupilas continuam desgastadas a boca sorri em silêncio o cérebro tenta desesperadamente para mim então vamos dar abraços não custa e produz ocitocina mas é esse abraço então no trabalho um por hora e em casa quando chega nos garante diminuição do estresse melhora no aconchego nas relações melhor na vida o julgo leve fardo suave Jesus na sua vida muito obrigada pela paciência pela oportunidade que você me deu de estar aqui e eu desejo para você muito acitocina e que Jesus te abençoe muito obrigado 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 Obrigado.